Está vindo aí o concurso nacional da Justiça Eleitoral, o concurso dos TREs Unificados. Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre a remuneração que você vai ter trabalhando na Justiça Eleitoral e ainda, gente, algo que vai potencializar muito as chances de você ser nomeado. Então, preste atenção nesse vídeo. Fala, pessoal! Eu sou Fábio aqui, meio sem voz, mas gravando aqui para vocês um vídeo. Todo dia eu vou trazer vídeo para vocês aqui do TRE, tá, gente? Porque eu sei que esse concurso vai mudar a tua vida. É uma grande oportunidade. O concurso nacional da Justiça Eleitoral, uma grande chance de você trabalhar no TRE do teu Estado. E, cara, em uma remuneração, tá? Em uma remuneração, você tem a chance de ganhar mais de R$14 mil por mês. Mais de R$14 mil por mês. Trabalhando de 8 da manhã até as 14 horas. Isso se você trabalhar presencialmente, porque tem servidor TRE que trabalha até em casa, home office. Então, assim, é uma puta de uma oportunidade, gente. Não perde essa grande chance. Lembrando que é só para pessoas com ensino superior. Ah, Fábio, eu só tenho ensino médio. Gente, felizmente, não vamos ter vagas para nível médio nesse concurso nacional da Justiça Eleitoral, tá? E aí, deixa eu te falar aqui uma coisa. Pessoal, os servidores da Justiça Eleitoral tiveram um reajuste de 18% nas suas remunerações, tá? Só que esse reajuste de 18% foi dividido em três parcelas. Uma parcela está sendo paga agora em 2023, uma outra parcela vai ser paga em 2024, e uma outra em 2025. E o que isso nos interessa? Presta atenção. Tem muita gente da Justiça Eleitoral, muitos atuais servidores da Justiça Eleitoral, que vão se aposentar. Só que eles querem se aposentar ganhando o maior salário da sua carreira, que é 2025. Então, se eles se aposentassem hoje, tem gente que já tem tempo para se aposentar. Quem se aposentar hoje se aposentaria com um salário de R$19.823. Mas se eles aguardarem até 2025, trabalhando ainda até 2025, eles vão se aposentar com R$22.000. Gente, R$22.301. Então, assim, cara, é quase R$3.000 a diferença, isso por mês, né? Até o resto da vida do cara. Então, assim, eu vou dizer para vocês, gente, vai ter muita nomeação nesse concurso da Justiça Eleitoral, tá? Muita mesmo, muita mesmo. Não perde essa grande chance. Eu sei, o edital, quando for publicado, depois eu não quero que você... Ah, o Fábio falou que ia ter um monte de vaga, veio cinco vagas, mais cadastro de reserva. Eu sei, vai vir assim. Vai, cada estado vai trazer a sua quantidade de vagas e vai ser uma quantidade de vagas minúscula ali, tá? Cinco vagas, mais cadastro de reserva. Uma vaga, mais cadastro de reserva. É assim que é os concursos da Justiça Eleitoral. Você precisa entender isso, tá? Só que, por exemplo, se a gente pegar exemplos de outros TREs, cara, o TRE de Pernambuco era uma vaga, chamou 169 pessoas. Então, assim, vai, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Vai ter uma avalanche de nomeações nesse concurso, das vagas que temos abertas agora e das vagas que vão ser abertas quando essa galera, os atuais servidores, se aposentarem. E, pasmem, olha, é o primeiro concurso da Justiça Eleitoral depois da pandemia. O TRE perdeu muitos servidores. Então, temos muitos cargos vagos na Justiça Eleitoral. O que eu tô querendo falar aqui, gente, é que você não pode perder essa oportunidade. Você provavelmente pode até estar sabendo agora, tá sabendo agora desse concurso aqui da Justiça Eleitoral. Então, age. Pô, Fábio, o que eu já tenho que fazer, então, pra começar já um projeto de preparação? Vou te dizer aqui o que você tem que fazer. Você vai na descrição aqui desse vídeo aqui no YouTube. Tem uma série de materiais que eu já deixei reservado pra você. Tem aqui o edital verticalizado, tá? Que é uma planilha do Excel. Edital verticalizado TRE Unificado. Que é uma planilha do Excel já com as disciplinas, já com os assuntos, já com o controle de estudos ali pra você seguir. Tem o Raio X. O que é o Raio X? É um documento que eu preparei com os meus mentores da minha mentoria para o TRE. Os assuntos mais cobrados em concursos de Justiça Eleitoral, tá? Tem até questões, eu chamo de questões poderosas. São questões que se repetiram em vários concursos de TREs. Eu coloquei essas questões no Raio X pra vocês estudarem. E tem, aqui abaixo, aqui na descrição, o desafio 7 dias de TRE. Tá muito legal esse desafio, tá? Tá todo mundo aí comentando, parabenizando. 7 dias intensos, onde eu te ensino a estudar. Eu te passo técnicas de estudos, de memorização. Te preparo pra você um plano de estudos. Ainda faço um tido, ainda te entrega um simulado pra você testar o teu conhecimento. Tudo isso em 7 dias. Tá muito legal. Então, se você não sabe por onde começar, eu tô te dando agora o primeiro passo. Clica em algum desses materiais aqui embaixo, ou todos, e vem pra dentro. E vamos juntos. O que eu mais quero é ver você ganhando uma remuneração dessa aqui de mais de 14 mil reais inicial no TRE. Ou um dia, quem sabe, eu tô vendo você se aposentando com 22 mil reais. Eita pau, hein? Vamos juntos, pessoal. Tchau, até o próximo!